A CIDADE NO BRASIL Vem, vem, dei meu tiro certo em você Deixa que eu faça acontecer Tem que ser assim pra me acompanhar Pra chegar então Vem, vem, não sou de fazer muita pressão Mas não vou ficar na tua mão Se você quiser não pode vacilar, demorar Ir pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver virando Vem, minha maldade, com vontade Chega, encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Ir pra te dominar Vira tua cabeça Eu vou continuar te provocando Ir pra escandalizar Dar a volta por cima Não vou parar até te ver virando Vem, minha maldade, com vontade Chega, encosta em mim Hoje eu quero e você sabe que eu gosto assim Ir pra mim Ir pra te dominar Transcrição e Legendas por Quintena Coelho